E agora vamos abrir espaço para a comunidade? Olha só, moradores do bairro Lamarão, na zona norte de Aracaju, reclamam de transtornos causados por uma rede de esgoto. O problema é antigo e além do problema da rede de esgoto, também há um vazamento na região que está justamente disparando água limpa na rua Moreira Guimarães, número 5. A comunidade reclama que a situação está terrível. Ninguém aguenta mais. Põe aí na tela do Balanço Geral. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos do Balanço Geral. Olha a nossa situação aqui. A gente está aqui e não aguenta mais. A pudidão. É aqui. Está vendo? Mosquito da dengue. Você precisa ver como está aqui. Água limpa da DESA. Já vieram e não resolveram nada. E aí eu já enviei essa situação aí para o diretor de comunicação da DESA, que informou que vai enviar uma equipe para analisar tecnicamente o problema. Enviou a equipe. O problema foi analisado. Diz que na região a comunidade não paga a taxa de rede de esgoto e que por isso o problema compete à Imurbe. E aí nós questionamos a Imurbe e a Imurbe garantiu que vai enviar uma equipe técnica para analisar a situação. Vamos continuar cobrando e esperando a solução que a comunidade está sofrendo demais e os problemas relacionados ao saneamento básico precisam ser levados mais a sério pelo poder público.